Aichi. Senhora, quer alguma coisa? Não. O enterro ainda não acabou? Não, ainda não, senhora. Mas eles devem chegar daqui a pouco. Os que são do mal se merecem mesmo. O que eu vou fazer, Aichi? Por que perguntar isso, senhora? O destino determinou tudo. Você sabe que a Kefse está dizendo isso o tempo todo. Estou quase acreditando também. De jeito nenhum, senhora Ahra. O que está dizendo? Me diga quem é que poderia imaginar que o Bu Han mataria o Dhan. E por quê? Porque o Dhan e a Esma estavam juntos. Se não fosse por mim, aqueles dois jamais teriam posto os pés em margem. Senhora Ahra, por favor, não diga isso. Isso não tem nada a ver com a senhora. Não se culpe. Eu sei. Eu sei, Aichi, mas... Tantas vidas foram viradas de cabeça pra baixo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu, agora, eu sei. Eu sei. Sinto muito pela Sua fé. Sinto muito pela Sua fé. Sinto muito pela Sua fé. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Sinto muito. Sinto muito pela sua pena. Como pode ver os senhores das terras? Não descansam. O que o Boran tem na cabeça? Ele desafiou a vontade do conselho do clã? Parece que o senhor tem alguma coisa a dizer. Diga claramente. Assim, dormiremos em paz. Senhor Ali, o que o Boran Arra fez está claro. E sei que não tem cabimento falar dos mortos, mas veja o que aconteceu com o Dihra. O senhor acha que o clã Genji dará bons exemplos ao seu povo? Sinto pela sua perda. Obrigado. Sinto pela sua perda, senhor Zinar. O que é que se pode dizer? É uma coisa que não tem como evitar. A pior perda é a perda de um filho. Que Deus dê a paciência que será necessária. Muito obrigado, Chilio. Obrigado. Sinto muito pela sua perda. Ninguém mais tem paciência. As coisas fugiram do controle. Esta noite faremos uma reunião do conselho. O senhor Firuz é um homem sábio. Ele conhece a tradição e as nossas regras muito bem. Nós vamos ter uma boa conversa com ele. Tomara, senhor Ali. O senhor, irmão. Não trouve죠. Ele chega mais boa muito certo. Então eu não estamos fazendo alguma coisa desculpação aí. Tem uma banda que ela foi num propyet ou um fogo. É aqui. Nossa longewa é para ser. Que Deus o absolva. Tio. Burã. Sinto muito pela sua perda. No início, éramos como irmãos. E depois, como se não houvesse nada entre nós. Como dois estranhos. Eu realmente sinto muito, tio. Eu sei. Eu sei. Sinto pela sua perda, pai. Muito obrigado. Meu filho, você esteve todo o tempo no meu pensamento. Eu não pude dormir pensando o que será que ele está fazendo agora. Fique tranquila, mãe. Não fique triste. Eu estou bem. Tudo vai passar. Assim espero. Não posso fazer o senhor queimar o esperar. Eu tenho que ir.